Fala galera, eu sou o PejuBribe aqui e hoje nós vamos coletar os Orbs. Primeiramente, a gente consegue pegar, eu já peguei os comuns, incomuns, raros, raros, édicos, lendários, míticos, exóticos, silencial, galáxicos, Olá, o capital e o onipotente, só tem que encontrar um segredo, um ciclo, eu estou com 21 bilhões, a gente pode coletar galera, olha só, esse é o taikun cabuloso, Hoje eu coloquei o óculos, eu coloquei o óculos para dar mais sorte, certo? Em 15 de fevereiro eu consumizei o Avatar, então eu já estou pegando o Avatar, o Transcendental, eu estou com 10 Transcendentais, 20 Transcendentais, enquanto o próximo vai sair de 3 minutos, Olha esse, o Transcendental, qual foi? Eu estou com 21 bilhões do A7, vou chegar a 20 minutos, 01 Newsbres, 1 connection, 1 connection, e eis, porque 7 kids não precisava obter de 3 minutos, Eu estou pegando os unipotentes! Eu cretei 10 Unipotentes! 10 onipotentes Olha aqui Olha isso 2 milhões Olha o onipotente saindo Esse onipotente é rico pra caramba Um onipotente São os mais raros que daqui Que é 10 bilhões Secreto de 10 bilhões 10 bilhões de corão, né? É isso 19 dólares Significa 100 reais Eu dei um bit screen por quê? Por que que eu dei bit screen? Ah, acabou o segredo Eu tenho que desligar, entendi Entendi o que eu faço Vamos lá, esse aqui E a gente vai ter aqui Todos os olhos Quase 22 Quase 22 bilhões Então eu vou pegar 22 bilhões 22 bilhões 22 bilhões De dinheiro Ou 22 bilhões De moedas Acho que é moedas Dinheiro ou moedas E cadê o celestial? Acho que o celestial foi embora Que eu sei E não tem nem não O clube Isso aí é universal Isso aí O cheque O cheque, o cheque Do nada O ícara me ligou Que eu tava jogando muito bem O ícara mandou a mensagem Eu tô jogando No outro jogo O ícara não entrou No outro jogo Eu acho Eu acho, né? 65 transcendentais Já 22 bilhões Já já eu chego A 23 bilhões Daqui a alguns momentos Olha isso 22.15 bilhões 22.21 23 24 25 27 22.3 Bilhões 15 Onipotentes 15 Onipotentes 6 minutos Um celestial Já? Não sei É lentário De aparecer, viu? Caridade maluca Isso aqui Cinco vezes Da velocidade Do processo Duas vezes De sorte E Dois vezes De dinheiro Mas eu tô continuando Continuando Tô continuando Vamos esperar chegar a 23 bilhões? Vamos Três vezes de dinheiro Olha só Dá pra curtir Três vezes Três vezes Onipotentes Será 30 bilhões Três vezes 300 mil É universal E galáctico 30 mil Universal 300 mil E transcendental 3 milhões Eita, falta mais um Falta mais um Vou esperar Rapaziada, mano Cheguei a 23 bilhões A gente tem Comum Incomum Raro Épico Lindário Mítico Exótico Celestial Galáctico Universal Transcendental Onipotente Demoníaco E Angélico Então é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau Tchau